Para quem olha assim, estes são apenas gramados como outros quaisquer. Os mesmos que vemos na cidade ao caminhar nas ruas, em frente às casas e até mesmo às margens de uma rodovia. Porém, não são. Estes são experimentos realizados em parceria da Embrapa Pecuária Sudeste com a Embrapa Clima Temperado. Segundo o pesquisador Francisco Duberno de Souza, da Embrapa de São Carlos, estes gramados, chamados funcionais, desempenham funções que vão muito além da decoração. As gramados funcionais são áreas cobertas por gramíneas e eles desempenham determinadas funções além da ornamental. Então, por exemplo, redução de poluição, redução de perda de sedimentos, absorção de poluentes. Este experimento foi estabelecido no final de 2011, com 21 variedades de páspalo, um tipo de gramado. Os principais aspectos analisados nas gramíneas foram a capacidade e velocidade da cobertura de solo e a necessidade de manutenção de cada uma. Idealmente, numa situação de gramados, para determinadas situações de uso, como por exemplo, margem de rodovia ou margem de pista de aeroportos, o que você quer é um gramado formado por plantas que tenha desenvolvimento lento, de forma que você não tenha que ficar podando isso com muita frequência, porque poda, como você pode imaginar, custa muito dinheiro. Dinheiro, que também o consumidor convencional, vem tentando economizar. No fim, quem busca um jardim residencial está atrás das mesmas características. Um gramado que não tem necessidade de podas, adubações e irrigação muito frequentes. O consumidor do gramado é, bem no fim, um preguiçoso. Ele quer aquela espécie que dê menos trabalho para ele e que também seja resistente ao pisoteio, porque as áreas gramadas normalmente são utilizadas para passagem ou mesmo para estar. As pessoas colocam bancos, as crianças brincam, jogam bola. É claro, a avaliação das plantas produzidas pela Embrapa não ficou somente na parte técnica. As características visuais também foram colocadas à prova. Uma avaliação visual, se o material é bonito, um visual agradável. Então, uma seleção bastante subjetiva, em que várias pessoas deram a sua nota para se selecionar os materiais que vão dar sequência ao projeto. Um gramado com essas qualidades ainda não é produzido no sul do estado, o que interfere de forma significativa no comércio. O proprietário de uma floricultura está no comércio de gramados há aproximadamente dois anos e tem que trazer todo o material de Santa Catarina. Carlos explica que tentou produzir os gramados aqui na região, mas devido ao clima, o processo não se mostrou rentável. A questão da produção, por causa do nosso clima, é muito frio. A gente passa com muito tempo frio aqui. As plantas, como as plantas ou a grama, entram em estado de dormência, por causa do frio. Então, a gente precisa ir de 12 a 14 meses do plantio até a colheta para vender a grama. Isso gera um custo mais alto por causa da mão de obra, que está difícil hoje em dia. Adubação, tudo. A gente ficaria 4, 5 meses a mais do que da origem dela, que é Santa Catarina, que lá é mais quente, eles conseguem produzir essa grama em 8 ou 9 meses. E assim, se tivesse talvez uma espécie que se adaptasse, um crescimento mais rápido à questão do nosso frio e umidade.